Se sumir pra vem pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai foder no modo rádio Tá tudo, tá tudo, bota com vontade A brida sem fazer a lade Tropa do Lúcio só tem menino selvagem E fode fute sem massagem Puta que eles gostam que nós não tem fietagem Se sumir pra vem pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai foder no modo rádio Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balão, zoote, solta e mônica é tudo Agota quando fica escuro Te coloca, coloca tudo Sweet dreams are made of years Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas Everybody is looking for something Dig for Hollywood Alô, Bełty Se controla a vida vem por cima e naxareca Toma, 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 toma Se controla a vida vem por cima e naxareca Toma, 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 toma Se controla a vida vem por cima e naxareca Toma, 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 toma Tem nada pra fazer Receber uma mensagem Oi preto, posso te... Alô, Bełty Calma amor, calma bebê Antes de eu te pular, vou dar liboada em você Ai ai ai, que mina bebeça, como tá tudo na checa Calma amor, calma bebê Antes de eu te pular, vou dar liboada em você Só porque eu sou da picante, sou terno de gala Eu tô muito elegante, ela é safada Também já se impressionou a me apontar Para quando ela me achata Ela quer me dar só porque eu sou da picante Prata no serrão, no meio do baile parte Sabe que depois de um tempo isso vai mudar Vamos lá pro canto e o palaço vai balançando Vamos lá pro canto e o palaço vai balançando Vou pra canto e o palaço vai balançando Vamos lá pro canto e o palaço vai balançando Faz o look e o look sentando de quarto Vendo um chupi-chupi babado e mohado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara que safada vai movimentando Faz o lookinho que sentando de quarto Tem meu chupi-chupi babazinho molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara que safada vai movimentando Essa é a DJ Puri, tô trazendo o salsão Não adianta pensar Já estamos pelados, não trouxe camisinha Você vai ter que sentar Sentar, vai ter que sentar Só que eu trouxe camisinha Você vai ter que sentar Vai ter que sentar Não, 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 dizendo por aí Que as pessoas abrem, mandam muito violenta Olha eu e meus amigos depois de se conceder Olha eu e meus amigos depois de se conceder Um vira beijoqueiro, outro vira brincão Tem os que amam, todo mundo os dançarino do bailão Não posso esquecer, essa é a DJ Aponta pro seu amigo que não superou a ex e fala Tem os que chara pela ex 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 É a Zirin Ligou o paredão Começou o furdozinho Taradas do baile jogando em mim Taradas do baile jogando em mim Eu que mando Assim que funciona Eu que mando Assim que funciona Bota a xereca Por cima da anaconda Bota a xereca Por cima da anaconda É festa aqui na alta Cada um chega com três É festa aqui na alta Cada um chega com três Chegou uma Chegou duas Logo após já chegou três Chegou uma Chegou duas Logo após já chegou três Uma e picou no quarto da cela É bola da vez Comi uma Comi duas Agora vou comi as três Comi uma Comi duas Agora vou comi as três Vai me sonhando pra piscina Ela vem mamando sem parar Peguei ela atrás do caminhão Ela vem me dando um sentadão É que ela fode muito bem Igual ela eu acho que não tem Eu de quatro novinha você é sensacional Trava xereca no porro Trava xereca no palco Eu de quatro novinha você é sensacional Trava xereca no palco Eu de quatro novinha você é sensacional Trava xereca no porro Trava xereca no palco Essa é a DJ Pio que eu te filmo só foda Mano Zef, Mano Zef Eu quero ousadia Cansei dos 150 Vou dançar no 160 Mano Angel, Mano Angel Eu vou cair se treca Vou chamar as amiguinhas Vou dançar a noite告 Sentar, sentar, sentar Sentar, sentar, sentar Sentar, 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 sentar Sentar, 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 santa, sentar Cruzaff danço gostosa pro índio jogo bumbum Cruzaff danço gostosa pro índio jogo bumbum Ai, 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 ai Colega vem pra treta Dia bate e brata no pali Digita e senta pra atrapa dos extraction Ai, ai, ai Colega querem sentar pro desenvolvido Bota no pali Digita e querem que se atrapa doer Ai, 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 ai Coixado e fechado tá na cara Sem se enfatiar pra sua ideinha torta A joia que brilha, brilha no peito do tralha A puta que grita e bora pra ser minha cocota E não segue firme a madruga contando nota Enquanto o piques vai cair como gorjeta Ele tá clonando ou tá jogando roleta É bigode mesmo, é o terror da receita Tem por aí umas casinhas alugadas A que mais gosta é a casa de veraneio Tá levando as puta só pra ir fazer passeio Dá balança e água em seus silicone no peito Aí não mostra a cara, exibre o lucro na net Quer me trompar? Então brota aqui na zona leste Com umas famosinhas de quarto lá no meu flat Lá em Garatá ela empina no meu jet Faz pra trancinho e vidinho pro kawai Inovar o ditado com a jota vai pra Dubai Ela não vale nada no modelo marabrás Mas tem um sugar dele que ela chama de papai Papai banca, papai da pandora Só não mostra o papai na net que aí moia Papai compra a sua bolsa nova Quer ir para o alto, ventura da R&D Eu não entro no cariça Mano lá no lixinho, faço amor que é uma delícia Mas pra entrar na treta, novinha tá preparada São vinte e quatro horas, eu te deixo desfobrida Entre quatro paredes, vocês vão enlouquecer É só abrir as pernas, fecha o sol e deixe arder Você não resiste, minha nota higiene é tentação E pra fechar a noite eu vou te cacuzar Começamos aqui, não é melhor, não é pior Somos apenas diferentes Com o bonde do lixinho, os menor são chapa-grim Envolvido no crime, você vai passar reflexo Se você for virgem, com a tropa é sem massagem Nós te pega firme De pistola na cintura e camisade time Vai DJ, pega ela e bota pra mamar Dá uma pirocada nela e bota pra ralar Vai DJ, pega ela e bota pra mamar Dá uma pirocada nela e bota pra ralar Pode, pode gostoso comigo Mas tem que ser no sigilo Pode gostoso comigo Mas tem que ser no sigilo Pode, pode, pode pode, pode com jeitinho Pode, 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 com jeitinho Tê que tu, tê que tu tá querendo Nós dois na base fodendo Esse eu nunca não quero Quatro meninas dentro do nosso Todo dia acorda tendo uma lenda e um otário Quando os dois se tromba da negócio Tinha no bololo restaurante Hugo Boy de foto no iPhone A sop de asma e no raçante Ela já sentava quando eu trampava no solda Imagina agora que eu tô plantando um funk O Ingrid disse não pode levar o coração As puta caros de beijoso já tem de montão Tô a cara rouge no perfume As loirada fuck Juta tudo pra vingar extravidão Let's go, meu amor Cê quer gintelicó? Faz um body shot Mata sua sede A EGBR Toca essa na rede Let's go, meu amor Cê quer gintelicó? Faz um body shot Mata sua sede A EGBR Toca essa na rede Let's go, baby Let's go, baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Let's go, baby Let's go, baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Fala que tu se morde Porque os cara Tá todo dia E aí, Zé Fih Cadbá, rovoada, tem doce Se preferir, me dê Só a liga que nós pode te trazer Tudo aquilo que vai te satisfazer Essa piranha oriçada, quem trouxe? Acho que vou me envolver Acho que agora tenho nada a perder Se elas me pedem de homenagem vai ter Pega essa grana pra fazer chover Olha as favelas no poder Tirando onda, acho que a sombra É os maloca de SP Pega essa grana pra fazer chover Olha as favelas no poder Tirando onda, acho que a sombra É os maloca de SP Doido É tetel direto É tetetel direto É tetetel direto Tem prepôs do rock, doido É tetel direto É tetetel direto É tetetel direto Bateadinho na orelha E de copão na mão Senta com a xarequinha Senta com o xarecão Senta com a xarequinha Putaria de montão Senta com a xarequinha Senta com o xarecão Senta com a xarequinha Putaria de montão Dbboi do rock doido É tetetel direto Essa é a visão das doida Que vê nós assim Quando eu ganhava a pô Ela me olhava diferente Agora eu sou gerente Elas quer desfiltar de mim Eu já passei por isso Mas eu era mais novo Agora sei lá que ela Vou sentar pra terminou Vou sentar pra terminou Vou sentar pra terminou Você tá, você tá, você tá Tá com o que postura é É putaria com a vingê Tá chorrada com PL É lice que tá tocada Daquele jeito que você ganha Você quer marretada do tom? 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 Toda delicada com sapo pra lá botar O da maçã no Instagram nasceu 15 Eu nem conheço essa palavra Tuta aquela boa com as boas que eu trouxe Tipo passarela, essa é nossa reboada Poste, meca, pepa, não se esqueça Humildade vem primeiro Hoje um comboio de lacoste de esportivo E viajar se perde na chave dos maloqueiros Preto tatuado, 01 dos fatos Que foram os relatados no beat do GBM Ela me chama de Igor Guilherme Meu nome não é Igor, tu tá com tosta com febre Um salve a salvações pro mano Kevin Ah, let's go baby, let's go baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Let's go baby, let's go baby Rico bem novinho Lanca silicone só jogando no tigrinho Vai na vinha, desce e ganha presentinho Senta pro tildão e depois senta pro gordinho Quer fuder com nós que é chefe Rico bem novinho Lanca silicone só jogando no tigrinho Vai na vinha, desce e ganha presentinho Senta pro tildão e depois senta pro gordinho O tigrinho vai te pegar O tigrinho vai te pegar O tigrinho vai te pegar O tigrinho tá em crise, mas nós tá que batado Tá pelo na régua, bispaçado Conta tudo em dia, já tá tudo Paga que os moleque porco, de pé pitado Pra casa, puta, pra dentro do carro Vai pra capucco, não tá marcado Paga que os moleque porco, de pé pitado Essa é a DJ Biori produzindo o salsão Quero muito porque vim do povo Minha ambição é mais que o topo Sem olhar pro caminhar dos outros Eu só viso fazer meu troco Me desviando de papo torto Sei que tem vários olho gordo Na torcida pra me ver o pulso Mas é muito trampo papo Que ideia Atrás da Laplata que é interessante Com nós é sem miséria Carburando aquela velha ignorante Eu tô dentro de um poste poçante Agora eu vejo seus olhos brilhantes Me perguntam como tá minha vida Com certeza bem melhor do que antes É notável que agarrei minhas chances E não esperei cair do céu Me joguei nesse mundão cruel Com dignidade fiz o meu papel E agora é só aproveitar Tempo de colheita é nós contando as notas E agora é só aproveitar Plantamos muito trampo hoje nós comemora E agora é só aproveitar Tempo de colheita é nós contando as notas E agora é só aproveitar Plantamos muito trampo hoje nós comemora Tu tá aqui no palio do relímpio Pra baixo e baixo da um pra lá Pra se sarrantar Pra se sarrantar Pra se sarrantar Pra se sarrantar Tempo de relaxa que eu vou sarrantar Bota com bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Calma aí calma aí devagar Tempo de relaxa que eu vou sarrantar Bota com bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Essa é a DJ Meuri produzindo o salson O vento que tem dentro da favela O primeiro mandamento É não caguetar Caguete da favela Não pode morar O segundo mandamento Já já eu vou dizer Com a mulher dos amigos não se deve mexer O terceiro mandamento Eu vou dizer também É levar no brindão e não dá volta a ninguém O quarto mandamento É difícil de falar Favela é boa escola mas não se deve roubar O quinto mandamento Boladão estou Vou rasgar 13 O que elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou Vou tacar nessa nobia dentro do bô Me xingou que esse popô Vou te amassar dentro do bô O que elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou Vou tacar nessa nobia dentro do bô Me xingou que esse popô Vou te amassar dentro do bô Pra novinha que me esculachou Olha como o bujô criou Com a B.M. igual a anjo em casa Com a B.M. igual a anjo em casa Mas ela só quer avião de bô Impejoso tá se perguntando Por que a vida é assim Mas os pacos cheio de novinha E os pode ver Quem é sozinha Entra pra mim Lógico que eu vou Lógico que eu vou Vou tacar nessa nobia dentro do bô Me xingou que esse popô Vou te amassar dentro do bô O que elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou Vou tacar nessa nobia dentro do bô Me xingou que esse popô Vou te amassar dentro do bô Sete exclusivo com a marca do Jazef Revolution Que saudade Eu sinto de quando a gente fez amor Ouvindo o melhor O canal das aparelhagens Por isso não dá pra esquecer nós dois Se eu não te amasse de verdade Não ia me declarar No canal das aparelhagens Mas quando ele me chama Esquecemos tudo lá na cama Não queremos nem ligar pro tempo Só congelar o nosso momento Quero ouvir o CD e lembrar de você Só os melody românticos Eu vou ver com o Jazef tocando As do momento O canal das aparelhagens Lá só sai lançamento Você não sai mais do meu pensamento O DJ Jazef Evolution tocando Vai vendo Acessando o canal oficial Das aparelhagens do Pará Pegoço todas Vendo o som nascer A gente é foda A gente é doida Pode crer História sem fim Eu e você O canal das aparelhagens Você tem moral Você tem moral com o Jazef Revolution É mil grau o canal das aparelhagens Você tem moral com o Jazef Revolution Evolução da vida Nossa história não tem fim Fazer tudo por ti Nossa história não tem fim Fazer tudo por ti Nossa história não tem fim Toda cidade Ele tem moral Todo set que ele lança É pressão total No top no corpo de elo Ele tá falado Aonde a gente invade Ele tá em todo lado Jazef Revolution O moleque é brabo O canal das aparelhagens Tá estourado Jazef Revolution O moleque é brabo O canal das aparelhagens Tá estourado Se tu quer rock doido Rock doido tu vai ter Se tu quer rock doido Rock doido tu vai ter Eu tô no canal Das aparelhagens Eu tô no canal Das aparelhagens Afim de endoitar Afim de farriar Afim de endoitar Afim de farriar Afim de farriar Convoca as periquita 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 Eu tô no canal Das aparelhagens Eu tô no canal Das aparelhagens Afim de endoitar Afim de farriar Afim de endoitar O Diziv Revolution é o cara do momento Canal Desaparelhagem, o melhor que tá tendo 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 DJ Josué Mais um dia virado, mais um dia amanhecido Eu larguei o amor, eu tô pique bandido Várias decepções, meu cupido só errou Eu só quero rock, o rock agora é meu amor O Diziv Revolution que vai tocar É o canal Desaparelhagem do Pará O Diziv Revolution que vai tocar É o canal Desaparelhagem do Pará Não quero mais amar Eu quero endoizar Eu quero endoizar Não quero mais amar Eu quero endoizar Ontem à noite eu te vi Não consegui falar não Não sei o que sentir O coração reagiu Parecia querer fugir Quase que não consegui respirar Só descobri que era amor Quando você sorriu Quando você sorriu Eu pude definir Como eu vou te amar Se não for por inteiro E te abraçar Com alguém no meio A gente até poderia ir pra cama E matar nossa vontade Mas tem alguém que eu não esqueci ainda E eu não quero ser covarde Você aceitaria ouvir um eu te amo Que não fosse de verdade Seria um desperdício Gostar seu tempo comigo Porque cinquenta por cento do meu coração Tá comprometido Litro de cachaça na mesa A lágrima sai do meu olho Mas ela não sai da minha cabeça Mais uma sexta-feira O dia nacional da minha tristeza Temei Com a razão peguei o carro e fui atrás Dizendo não e o coração dizendo vai O que o homem apaixonado não faz Já rodei os quatro cantos do planeta Cadê tu Vanessa? Meu amor Se eu te perder é pra te encontrar Quem sabe eu te encontro em Salvador No carnaval quando você for lá Se for pra ser acho que demorou Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só sendo meu piloto Caprichoso, cuidadoso e amoroso Um bom moço Estudioso, antecioso Corajoso Companheiro Verdadeiro Escudeiro Sem receio Se precisa Perigoso Faz almoço Serve a mesa Beija o meu corpo todo